Ok galera, não me perguntaram isso, mas eu vou complementar uma pergunta quando me falaram, me disseram aqui O que que se procura em religiões? O que que determina se uma religião é boa ou não? Como eu disse, depende dos seus objetivos, obviamente depende dos seus objetivos Pra mim, o Aka que gosta de jogar pintando mapa, o que eu procuro numa religião é estabilidade galera É menos unrash, é coisa que não vai te dar trabalho, que você não vai ter que gastar manpower Você não vai ter que destacar um exército inteiro pra ficar protegendo uma região por causa da sua religião, coisas desse tipo Então desde que diminua seu unrash de alguma forma, desde que te deixe mais estável, essa religião é boa se ela consegue fazer isso de forma rápida Algumas religiões conseguem fazer isso, mas demora demais, então não vale a pena E tem outras religiões que conseguem fazer isso de forma muito rápida Então o que que se procura em religiões? Coisas que te dão estabilidade E no geral, tá, eu vou mudar aqui pra vocês verem Tolerance of True Faith, isso aqui é ótimo O que que significa Tolerance of True Faith? Significa que eu vou ganhar mais pontos aqui Que significa que quando eu converter um lugar, aquele lugar ele vai ganhar todo esse bônus aqui como menos unrash, tá Que é a tolerância daquele lugar Qual que é o problema? Existem algumas religiões que dão tolerância of True Faith Mas que quando você vai converter, demora muito Você não consegue converter, seja por falta de missionários, você vai ficar os missionários strength Orthodox é disparado a melhor, porque ela tem um bônus de tolerância muito alto Você pode colocar vários icons aqui, dependendo do que que você precisa no momento Ah, eu preciso de manpower, então você coloca essa aqui Então, esse bônus aqui é um bônus militarista Você tá precisando de mais poder militar naquele momento, você coloca esse icon Se você tá precisando de mais estabilidade, você coloca menos national unrest Se você tá precisando de menor expansão agressiva, você coloca isso aqui em provilência Cara, isso aqui é OP, isso aqui é ridículo É ridículo esse bônus aqui Se você precisa converter mais rápido Se você precisa abraçar a instituição mais rápido, coisas desse tipo, você coloca isso aqui Então, basicamente, tá Isso aqui tem tudo Isso aqui tem tudo Ortodox tem tudo E além de ter tudo, tem uma tolerância muito alta E além disso, quando você tem o seu Patriarch Authority muito alto aqui Vai te dar menos Vai te dar menos um de tolerância de True Faith Vai te dar menos três de local unrest Menos três de local unrest E te dá mais dois de military strength Ou seja, você converte mais rápido, você converte mais rápido, você ganha esse bônus Tipo, é OP Ortodox é disparado a religião mais OP Mas existem outras religiões que dão coisas diferentes Por exemplo, o Vijayanagar é Hindu E ele te dá Tolerance of Hittens e Tolerance of True Faith O que é isso? Ele vai te dar o mesmo pontinho que a outra religião aqui te dá E ele vai te dar um pontinho aqui em lugares que são de uma religião completamente diferente Por exemplo, o grupo católico e outros grupos dessa forma, tá Então, isso aqui é maravilhoso também É uma religião muito estável O problema de Hindu é que, no geral, você tem problemas para converter, tá A conversão de Hindu não é boa Contudo, ela tem os outros icons aqui que te dá, por exemplo, Core Creation Coast Isso aqui vai te permitir fazer Core mais rápido Se você faz Core mais rápido, você diminui seu overextension mais rápido Se você diminui seu overextension mais rápido Se você diminui seu unrest mais rápido Se você diminui seu unrest mais rápido Se você diminui seu unrest mais rápido, você fica estável mais rápido Então, faz sentido Core Creation Coast, além de você economizar pontos administrativos Você, no geral, tem mais estabilidade com Core Creation Coast, tá galera? Isso aqui é OP E além disso, você tem zilhões de outras opções aqui que são situacionais Se você precisa de mais poder militar, você tem isso aqui Se você precisa de mais poder de conversão, você tem isso aqui Se você precisa de mais velocidade maior para fazer Core, você tem isso aqui Então, esses icons aqui também do Hindu são coisas muito fortes Então, por isso que o Hindu está em segundo colocado Em terceiro colocado vem Reformat, que também é uma religião Eu não tenho aqui agora para mostrar Mas ela é uma religião um pouco mais estável também Você tem Católico, que também é uma religião que você converte muito rápido Ela é minimamente estável E os bônus que você consegue com ela por causa do papado Controlando a cúria são muito OP E você tem Suni, que você consegue converter rápido E você tem opções tanto para conversão mais rápida Ou para adquirir tecnologia, economizar monarque points Coisas desse tipo É isso, no geral você procura isso Estabilidade, por quê? Porque eu pinto o mapa Agora, se você é um cara que quer fazer Space Marine sempre Essas religiões não servem para você Tem outras que são melhores Tem várias outras que são melhores É isso Por que o Reformat é tão bom? Deixa eu abrir aqui